Olá, tudo bem com vocês? Eu falei tudo bom. Olá, tudo bem com vocês? Puta, eu falei tudo de novo, velho. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. E hoje a gente tem a participação mais do que especial da Poc mais Poc do YouTube, Rizzi! Olá, galera! Roda a vinheta! Bom, galera! A gente hoje vai fazer a tag Eu Nunca. Então vocês vão ver no decorrer do vídeo como que é, ok? Já deixa um like, galera. Não esquece, porque... Bem lembrado, obrigado. Porque se não chega no fim do vídeo, vocês esquecem. Já deixa um like aqui e vamos, porque vai ser bafo. Vambora. Ah, vale lembrar que eu nunca, geralmente, se joga com bebida alcoólica. É verdade. Porém, a gente decidiu fazer uma coisa mais light. Então, quem já tiver feito o que foi citado, a gente vai colocar um grampo de roupa no reguinho do... Não, mentira. Na cara. Quem começa? Vão, dois, vão. Então, aí, primeiro, que sai e começa? Tá. Tá, vai. Dois ou um... Eu saí. Vamos começar com uma boa! Eu nunca mandei nude. Então, né, galera? Hoje vai... O negócio vai... Ah, você tá bem boa, né? Eu vou colocar num lugar onde não tem escada. Ai, já tá doendo, cara. Eu nunca peidei na sala de aula. Ai, velho, tá muito incômodo. Por que eu fui botar isso aqui aqui? Eu já peidei e botei a culpa em outra pessoa, inclusive. Eu também, claro. Eu nunca admiti. Cara, eu achei que ia ser silencioso e daí eu fiquei um pouquinho de ladinho, assim, na cadeira, e daí ele, assim, ó... O que eu fiz barulho? Eu falei, ó, foi silencioso. Tipo, foi muito fugido. Gente, eu vou botar o grampo em outro lugar, porque aqui não... Gente, tu não tem pele, né? Não é gordo que nem eu. Eu só vou colocar na minha barriga, cabe sem. Vai, tu de novo, Pock Pock. Não, é o Pock ali? Ah, é tu, Pock. Não, é o Pock ali? Eu tô sem óculos, né? Eu vou ler assim, óculos. Mentira, é só pra mostrar a agenda. Que a gente comprou aí no descreve. Eu nunca usei a mesma cueca dois dias seguidos. Cueca. Não, eu vou botar, eu vou prender, porque, meu amor, se eu tomar banho, ficar em casa, não fizer nada, estiver limpinho, é óbvio que eu vou vestir de novo. Tu, Zé? Claramente, eu já usou. Claro que sim. Eu não sabia disso. Cara, ó, hoje à noite, eu vou tomar banho, vou ficar no computador respondendo comentários, sei lá. E amanhã também, vou ficar vendo filme o dia inteiro. Eu vou botar a mesma? E se tu der um peito daquela celada? Se eu der aquela celada, eu vou trocar daí. Nossa, eu vou ter que trocar porque essa foda, galera. Cara, é foda. Eu achei que essa ideia foi bem maldita. Foi uma bosta isso aí. Eu nunca beijei um youtuber famoso. Eita. Eu vou até pegar um maior assim. Ih, gente, essas festinhas de YouTube aí... Ih, gente, já era. Melhor não entrar muito no assunto. Próxima pergunta, vai. É eu, né? É tu, Pock. Sou eu. É, eu é ótimo. Ó, a minha é um pouco complexa. Ai, cara, não. Vou trocar de lugar. Essa aqui tá doendo demais, minha roupa. Essa aqui tá doendo, minha roupa. Eu nunca fiquei com um amigo sem contar pros demais amigos que eu fiquei com aquele amigo. Eita. Olha, gente, eu achei que eu ia botar grampo em tudo, mas eu realmente nunca. Eu também nunca? Não, não. Eu posso ter não contado na época, mas depois eu vim a falar. Eu nunca beijei mais de 10 pessoas numa mesma noite. Que bonito, hein? Gente, gente, a juventude isso aí vai ser de vida. A culpa é da bebida, né? A culpa é da bebida. Nossa, velho. Eu nunca ameacei bater em alguém por ciúme. Nossa. Isso aí é de praxe, já. Querido. Eu nunca, sabe por quê? Porque eu morri de medo de apanhar, eu sou muito fracote. Eu já descobri uma traição uma vez. Eu não só ameacei de esfolar a cara dele, como ameacei de imprimir toda a conversa e distribuir por todas as salas do campus inteiro da universidade que ele estudava. Tudo bom contigo? Ai, não dá pra ler, gente. Ó, bem Marina Abramovic. É tu? Eu? Eu fiz agora, agora é tu. Então eu vou logo. Parece que tem alagador na orelha, né? De aqueles índios. Eu nunca beijei a três. Eita, porra. Eu até vou que só. Olha, era mais fácil. Tu também, papada. Era mais fácil perguntar se eu nunca beijei a 33. Ai, ai. Aqui não deu. Caceta, velho. Aqui não tá dando. Eu nunca fiz escândalo numa balada. Ai, ele fez só pra mim. Eu fiz por causa de ciúme também. É verdade. E não é porque assim, ai, foi uma coisa incerta, uma olhada. Não, foi porque realmente... Caceta, velho. Tô doendo muito. Sou eu agora? Vai, é. Ai, vai logo aí. Eu nunca bati em ninguém. Bom, eu já, né? Ah, eu já na época de escola já bati. Eu só bati em uma pessoa quando eu tava na quinta série ou quarta série. E daí a diretora chamou minha mãe. E eu tive que pedir desculpa. Eu já bati mais. Eu já apanhei também do Ney e o soco. Ele me deu um soco bem aqui, ó. Acredita que quando eu tinha, assim, assim, tipo, sete anos eu saía na forrada com as meninas, mas é porque eu não conseguia entender que existia uma diferença, sabe? Sim, sim. Eu só andava com menina, então... É que tu já era desconstruídia nessa época. Eu já era desconstruídia. Tu já era desconstruídia. Eu já era desconstruídia. Meu nome era Cleo. Eu nunca caguei na casa de um amigo e o cocô não desceu. A casa de parente conta? Tem que ser de amigo? Ah, parente pode ser. Deixa eu pensar. Eu acho que já aconteceu comigo. Não desceu, assim? Eu não sei se foi na casa de amigo, mas eu já morei numa casa diferente. Ai, cara, tô doente. Caralho. Sabe o que eu usei? Um balde daí. Pra descer o cocô, o troço. O troço. O Tonho. Eu nunca esqueci o nome da pessoa que eu tava ficando. Ah, gente. Nossa, eu nunca lembro. Antigamente eu tinha uma filha, sabe? Tipo, ai, não preciso perguntar pelo menos o nome. Sim. Hoje em dia, querida. Eu nunca fugi de madrugada pra ir beber com os amigos. Eu tô falando tudo errado aqui no Tonho. Fugi de madrugada pra beber com os amigos? Ele fez pra mim ser filho do Marcos. Eu nunca fui. Eu fugia de madrugada, eu esperava todo mundo dormir, fugia pra ir pra pracinha beber com a Yuri. E às vezes a Pamela ia junto. Ah, não, a guria era a Yuri? É, Yuri. Ela era de The Fluid. Saudades, Yuri. Beijo. Vamos beber, Yuri. Vamos beber, querida. A praça, raisca com coca-cola. Retur. Eu nunca fiquei com alguém depois de passar mal e vomitar. Eu já. Ai, eu não. Eu já. Ai, eu fui lá, passei mal, vomitei. Bebi um negocinho, negocinho. Me chama. Eu só passei um chiclete na boca, zero é. Eu não, só bebi. O álcool já esterilizou tudo, meu. Eu nunca tive remember com o ex. Ixi. Porra. Eu nunca. Amigo, tu já morou em Venha? Na cidade de Venha? Se tu morar em Venha, tu ia fazer remember até que... Ó, com a teca. Ai, não, não. Não, não. Eu nunca tive remember também, cara. Eu já. Eu nunca, cara. Esse pra mim é ex. É uma coisa que ficou no passado. Eu nunca fiquei com alguém dentro do cinema. Minha filha, não só fiquei. Meu amor. Ficar em leve. Cara, olha isso. Ai, cara. Eu quero me ver. Eu tô parecendo a Sarah Shiva do SNZ. Acabou? Acabou. Acabou. Quem perdeu, será, né? É tu, né? É verdade. Eu vou contar, eu vou contar. Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora eu. Quatorze. Que velho, dói muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah! Nove. Dez. Dez! Você é uma vencedora. Me chamaram pra passar vergonha mesmo. Nossa, a orelha chega a arder. Nossa, velho. Parece que eu fiz um, sei lá, uma meia acupuntura. Então por isso é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque pediram muito pra vocês fazerem vídeos juntos. Inclusive a gente já fez o vídeo junto pro canal dele, que já saiu. Então passa lá. Passa lá pra ver. Youtube.com.br RizziVlog. Mete o dedo nesse like pra ajudar a gente. Não sei se eu ia falar, mete o dedo. Mete o dedo no meu... Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de comentar aqui embaixo as outras tags que vocês querem que a gente faça, porque a gente vai adorar atender todos os pedidos de vocês. E comentem também se vocês já fizeram as coisas que a gente falou aqui, né? Pô, vamos ajudar, vamos parcelar o mico pro mico não ficar inteiro pra nós. Principalmente pra mim, que foi a mais rechaçada nesse canal. Se você quer que o Rizzi volte aqui no nosso canal, deixa o comentário aqui embaixo. Exato. E depois que tu der o like, que tu comentar aqui embaixo, que tu compartilhar o vídeo nas redes sociais, passe no meu canal, que tem vídeo também segunda, quarta e sexta. Tu vai gostar, é bem legal. Te inscreve lá. Fechou? Fechou? Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Aí vai aparecer as redes sociais do Lu, aqui as minhas e aqui da Poc, mas Poc do YouTube. Todo mundo acha que é meu irmão. É verdade. Porque a gente é muito parecido. Inclusive quando a gente troca de rosto naquele aplicativo do Snapchat, fica mais ou menos assim, ó. Isso. Não dá pra saber quem é quem. Agora a gente vai desligar porque a gente vai fazer o que a gente sabe fazer melhor depois de zoar a cara dos outros. Vamos ver. Tchau, gente! Beijo! Beijo! Tchau!